Música Oitavo congresso de saúde é um momento em que estamos retomando várias das nossas discussões feitas ao longo desses anos de existência do congresso é um momento de fundamental importância em que a gente traz a categoria de todas as regiões do estado e debate os temas que são prioritários para os próximos anos então todas as deliberações que tivermos aqui devem ser compiladas pela direção estadual e a partir daí serem implementadas por meio de ações por três anos O oitavo congresso está sendo construído há mais de um ano a gente fez 70 plenárias pelo estado para tirar os delegados e delegadas depois a gente fez 11 oficinas preparatórias com o objetivo de subsidiar as discussões desse dia então a gente chega aqui numa expectativa muito grande de construir o nosso programa de lutas e principalmente construir propostas que venham a enfrentamento da privatização da saúde hoje a gente está enfrentando a FUNEAS que é uma fundação que está sucateando as unidades do estado e esse congresso tem o principal objetivo de discutir como enfrentar isso como que a saúde pública e servidores públicos vão se colocar para garantir um SUS como a gente acredita público, 100% estatal, sob controle social, que atenda de forma integral, com equidade e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto